Algum tempo trouxemos ao nosso programa a matéria sobre a empresa Colpeza, coletora de lixo do município de Rolim de Moura, contratada pela Prefeitura. Vamos agora saber como é que está a situação daqueles funcionários que infelizmente estão esperando uma resolução da parte da Justiça. Recisão trabalhista e salário, não é nem só rescisão. Alguns têm até salário para receber dois, três meses para receber da empresa. E aí fomos na Prefeitura, levantamos aqui, a Prefeitura de Rolim de Moura tem alguns processos já depositados judicial. Vamos estar levantando também outros municípios, se essa empresa tem algum crédito a receber, porque ela trabalhou através do consórcio entre os municípios, ela trabalhou em diversos municípios, Cacoal, Giparaná, Vilena, Alta Floresta. Então nós vamos fazer esse levantamento agora para poder estar informando o juiz os bens da empresa para que esses bens venham a ser bloqueados para poder fazer a rescisão e o acerto dos meninos. Aqui em Rolim de Moura, nesse processo, tem 172 mil já bloqueados judicialmente. Porém, a rescisão só daqui de Rolim de Moura passa de 300 mil reais. E temos os funcionários das outras cidades também que já têm esse pedido de bloqueio judicial. Porque hoje vamos pedir sensibilização que os meritíssimos possam analisar esse processo com mais carinho para que essas pessoas possam receber. já tem mais de ano aguardando esse processo judicial aí, que faça o rateio desse dinheiro que já está preso. E depois, se nós encontrar mais bens, que esses futuros bens também venham concluir o pagamento rescisório de todos os funcionários. Eu quero receber todo mundo aqui que está aqui, querendo receber o salário, né? O salário FGTS, o que tem direito, porque nós estamos aqui, a Deus dará, nem se está vendo, procurando vocês aqui, reportagem, para ir todo mundo se sensibilizar aí com nós aí, porque nós somos tudo pai de família, né? Nós precisamos receber. Por exemplo, eu estou quebrado, não consigo emprego, não consigo correr, trabalhar, por enquanto. E eu quero que vocês, vereador, juiz, ou quem puder ajudar nós aí, até não ajudando. Porque o advogado, você vai no advogado, ele fala que está isso, está aquilo, está em processo, e a gente não pode fazer nada. Está tudo de mãos e pé quebradas aí, que nem você está vendo aí. Qual é a dificuldade que você e sua família têm passado por causa dessa situação? Rapaz, esse processo aí, se não estou enganado, dá para fazer quase um ano, entendeu? Eu só venho pedir para o juiz aí, que tenha dó de nós, cara. Porque nós temos conta para pagar, nosso nome está sujo, está dentro do nosso PC, esse jeito está bloqueado, só o dinheiro para nós, pagar as contas. Só isso, não declarar não. Tem dó de nós aí, tá, o juiz?